Música Vamos começar então o sorteio dos 10 vale-compras de mil reais da promoção para seguir a premiada do supermercado de plenitude. É o penúltimo sorteio, serão 10 vale-compras de mil reais. O próximo sorteio será dia 17 do 3, tendo 5 vale-compras de mil reais e o grande prêmio, que é um ano de rancho grátis, no valor de 800 reais. Então, esse sorteio será no dia 17 do 3. Os supôs que estão aqui hoje e os supôs que os clientes colocarem na urna, hoje também, serão sorteados dia 17 do 3, juntamente com esses que estão aqui hoje, desde o começo da promoção. Então, a Yasmin agora vai tirar uma cautela para nós. O que vai acontecer com o lirão pessoal de aborre, é o primeiro ganhador. O primeiro ganhador, então, é Aldeci Dallagnol, da Rua São Bento, Frederico Westphalen. Parabéns, então, Aldeci Dallagnol. É o primeiro ganhador do vale-compras de mil reais. O que aconteceu, né, com essa pessoa, que poderia ser uma das ganhadoras, não colocou, mas a das ganhadoras não colocou, não colocou, não colocou, não colocou, não colocou, não colocou. Então, é muito importante que eles coloquem todos os dados. A segunda ganhadora, então, é Maria de Lourdes Martins, do Distrito Industrial, aqui de Frederico Westphalen. Parabéns, então, Maria de Lourdes Martins, daqui de Frederico Westphalen. É a segunda ganhadora. A segunda ganhadora, então, é o primeiro ganhador do vale-compras de mil reais. O terceiro cupom, então, estamos verificando todos os dados. de chame Z Rosa, da linha 21 de abril, Frederico Westphalen. Parabéns, então, a chame Rosa. O quarto cupom, linha 21 de abril, o quarto cupom, então. O quarto cupom, o atleta chame. O quarto cupom será o dia 26 de março, gente. O quarto cupom, o quarto cupom, o quarto cupom. você tem deobrida a três dólares a你, o segundo cupom 24 de março, O quarto cupom é o sexto cupom. O quarto cupom está com um pedacalho, o quarto cupom. A ganhadora é Luísa Rocha de Almeida, de Osvaldo Cruz, aqui de Prêmio de Versalhe. Parabéns, então, Luísa Rocha de Almeida, daquele Prêmio de Versalhe. Parabéns, então, Luísa Rocha de Almeida, daquele Prêmio de Versalhe. Parabéns, então, Luísa Rocha de Almeida, daquele Prêmio de Versalhe. É uma ganhadora do meio, só as mulheres lentes, só elas que estão vestindo. Parabéns, então, Luísa Rocha de Almeida, daquele Prêmio de Almeida, daquele Prêmio de Almeida. Parabéns, então, Luísa Rocha de Almeida, daquele Prêmio de Almeida. Parabéns, então, Luísa Rocha de Almeida, daquele Prêmio de Almeida. Amitista do Sul 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 Amitista do Sul